Olá a todos! Estou de volta com os nossos vídeos, vou fazer cada vez mais vídeos trocando experiência, novos componentes, dicas, configurações, comentários, tudo aí para enriquecer o nosso conhecimento dentro do mercado SAP, tá bom? Hoje vou trazer para vocês aqui qual a importância de realizar a certificação S4HANA Public Cloud, comentar aí o que é cada versão, dar aí para você formar uma opinião, ver realmente se é interessante dentro do seu conceito fazer uma prova como essa, se realmente não vale a pena, eu quero que vocês comentem, sejam sinceros aí nos comentários, se vocês sentem que compensa fazer, se realmente é necessário, se realmente vocês podem submeter a um projeto sem passar por uma certificação, então quero ver a opinião de vocês. Vou mostrar para vocês aqui alguns decks de slides que eu fiz, com os meus comentários em geral e explicando melhor em detalhes cada ponto. Bem, abrindo aqui o material que eu fiz para explicar melhor, então por que é importante ter uma certificação S4HANA Cloud? Muito bem, antes de explicar aí a questão das diferenças do Cloud, S4HANA Cloud é uma solução diferente do S4HANA on-premise, vou dar mais detalhes em seguida, é uma solução que tem o banco de dados na nuvem da SAP, o hyperscaler daí é a SAP, né? Então você tem o software as a servers, então você contrata o uso do software e não tem aquele gasto, entretanto é uma solução bem estándar, né? É muito legal de fazer projeto assim, você não vai ter todas aquelas customizações de processo, desenvolvimentos adicionais, enfim, o conceito que você traz e outras implantações já praticamente se encaixa nesses projetos, então é mais confortável, você se dedica mais a discutir o negócio do que montar, né? Criar e desenvolver solução, né? Porque já vem praticamente estándar. Muito bem, essa é uma grande diferença do Cloud, explicarei mais em seguida, porém aqui na questão da importância, toda certificação de uma maneira geral sempre causou discussão porque muita gente acha que a certificação não tem relevância realmente para medir um profissional em relação ao outro. Realmente tem relevância sim, tá? Você pode considerar que a experiência do profissional é o requisito mais procurado, isso é verdade. Experiência, idiomas, às vezes uma pessoa menos experiente mais fala o idioma do projeto, então é prioridade, né? Então componentes que você conhece em geral, tudo isso aí vem sempre em primeiro lugar. Entretanto, a certificação, ela tem os fundamentos da ferramenta e é muito bem visto por qualquer cliente, porque é uma garantia que você, pelo menos, passou por um treinamento inicial e você não vai diminuir ali o risco de uma contratação, né? A gente sabe que quando você contrata um profissional com experiência comprovada, ok, mas quando você não tem uma experiência comprovada, a certificação vem suprir isso aí, tá? ao invés do contratante do projeto, buscar profissional no escuro. Então, isso é uma questão de uma especificação, de uma conversa de especificações em geral. Falando em termos de especificação S4HANA, a gente tem um elemento a mais, porque a experiência que eu tô falando aqui, que é a primeira, primeiro critério, ela já não é mais suficiente. Para você fazer um desenho de projetos S4HANA, seja cloud ou on-premise, você tem que conhecer S4HANA, né? Você não vai com a mentalidade cloud, desculpa, a mentalidade ERP para desenhar um projeto S4HANA. Tem diferenças estruturais e muitas diferenças em componentes e até na interface de usuário, que é o Fiore, tá? Então, não adianta muita gente falar que o S4HANA é igual a S4HANA, porque não faz o menor sentido isso daí. Então, comprovar para quem já tem experiência no ERP que tem experiência no S4HANA é fundamental, tá? Como eu citei, componentes exclusivos e uma certificação como a public cloud em questão, ela é mais abrangente. Ela vai ali dentro, por exemplo, da certificação que eu fiz, que é a do finance, ela abrange não só a parte do finance, né? Em geral, como também tesouraria, custo, entre vários componentes do cloud ali. Então, o que é que é o S4HANA public cloud? Então, a gente tem a denominação aí public cloud e private cloud. Todos os dois produtos são as a service, entretanto, o public cloud, ele é totalmente na nuvem da SAP e você ali vai ter o escopo do S4HANA cloud exclusivo. Então, ele é uma solução com redesenho toda a interface de usuário dentro do Fiore. Quando a gente fala do private cloud, ele é o mesmo escopo do SAP on-premise, ou seja, você tem uma solução que permite mais customizações, então é destinada para empresas maiores com processos e negócios mais complexos, porque você pode fazer ali pelo SAP GUI, terá acesso ao SAP GUI, usar a metodologia ABAP, entre outras, tá? Então, vai usar a nuvem, os dois estão na nuvem, entretanto, o private cloud, ele tem a possibilidade de uso do ABAP, né? Porque ele tem acesso pelo SAP GUI, e as configurações também são feitas no SPRO, diferente do S4HANA cloud, que as configurações modificaram. Agora, para a versão 2022, né? A gente tem o Central Business Configuration, tá? Então, agora para... Isso não para o private cloud. Agora para o... Você configura no SPRO. Agora para o public cloud, a gente tem o CBC, o Central Business Configuration, que é uma instância em separado. Isso na versão 2022, tá? Nas versões anteriores, a gente tinha lá o... Manager Solution, entre outros aplicativos. Pré-requisitos para poder receber a certificação public cloud depois que você submeteu a prova. Você fez a prova, passou. Por que que você... Quais são os pré-requisitos? Você precisa não só ter o Certification Hub para submeter-se ao exame, como também ter o Learning Hub. Evidentemente que isso aumenta o custo da prova, né? Você vai ter que ter o Learning Hub no seu nome, de forma que o programa de treinamento, né? Que você fez lá, seja correspondente ao da prova. Então, você vai entrar na jornada, né? O Learning Journey, a jornada do aprendizado, para a sua prova. E aquele programa de treinamento tem que ser concluído. Você tem que fazer todas as provas por módulo e componente ali dentro, tá? E aí você conclui esse programa juntamente com o Certification Hub. Você conclui a prova com aprovação, acima de 53%, e aí você definitivamente recebe a aprovação. Então, tem esse pré-requisito. As outras provas, o que é que acontece? Você vai fazer uma certificação on-premise. Se você quiser fazer o Public Cloud, o Private Cloud, por exemplo, se é uma prova on-premise, porque é o mesmo escopo do on-premise, você não precisa do Learning Hub. Mas para a prova do Public Cloud, você vai precisar, ok? Dicas de como estudar para certificação, tá? Então, aqui tem embaixo, o link que você acha no SAP Help, o My SAP Learning Journeys. Lá você vai procurar essa prova aí, Arise with SAP S4HANA Cloud Finance. No caso do Finance. Se você está em dúvida em quais provas você vai procurar ali dentro do seu Learning Journey, você vai aqui no Certification Validities, que é no site training.sap.com Certification Validity. Aqui você vai ter uma lista com todas as provas disponíveis, seja Public Cloud, seja Private Cloud, seja on-premise, entre outras, tá? Aí você vai selecionar a tua prova, né? Então, você vai ter ali como fazer sua busca no Learning Journey. Evidentemente que aqui nesse SAP Help, a gente ainda não está na plataforma do Learning Hub. Você consegue ver os conteúdos, os tópicos que você vai estudar, mas para poder entrar nos tópicos e assistir as aulas, ou melhor, os conteúdos, ter acesso aos conteúdos, você vai precisar adquirir a licença do Learning Hub. E por fim, uma questão que fica, né? Falei um pouco disso, mas existe valorização para os profissionais que são certificados do Public Cloud? Eu responderia que sim. Antes de eu terminar a prova, quando eu terminei primeiramente o Learning Hub, o conteúdo programático, eu já sabia que eu tinha ganho. Eu já me considerava com um upgrade ali, independente do resultado da prova, que eu confesso que entrei na prova sem saber como que ia sair do outro lado, né? E por quê? Porque são muitos componentes novos, né? Então, eu fiz um esforço muito grande para fazer essa prova, separei horários antes e depois do meu horário comercial. E aí foram quase três meses, uma pegada forte com o fim de semana também. O programa é muito extenso, dá para baixar ali apostilas, né? 900 páginas, três apostilas, é muita coisa. Entretanto, você faz uma reciclagem. É importante fazer sim uma reciclagem, tá? Aprende muita coisa. Então, eu poderia ressaltar aqui na valorização, porque 65% dos clientes SAP hoje não estão nesse Forhana. Eles estão no SAP ERP. Então, vai existir aí nos próximos anos uma avalanche de profissionais, de solicitações, né? De necessidade de profissionais S4HANA. Então, você está com a certificação S4HANA, seja public cloud ou private cloud, vai sim de largar na frente, né? A gente vê que a experiência no SAP ERP, ela não resolve os problemas S4HANA. A gente tem uma série de implantações aí mal feitas e é importante levar isso em consideração. Você vai ter maior visibilidade em projetos internacionais, porque o public cloud, ele tem menos projetos do que o on-premise. Tem bem menos, por sinal. Está crescendo muito, tecnologia cada vez mais abrangente para os processos, né? Cada vez mais as empresas estão adotando mais o public cloud. Entretanto, comparativamente com o on-premise, que é o escopo que engloba a SAP Guia, a BAP e tudo mais, ele é menor. Quando a gente fala de projeto internacional, Então, você está, por país, considerando poucas implementações, mas se você somar o mundo, você vai ter realmente uma quantidade muito boa de projetos. Você sendo certificado, estaria na frente para participar, e são projetos estándares, são projetos bons de participar. E também, a certificação do public cloud, ela vai te ajudar no private cloud. Alguns componentes são exclusivos do public cloud, mas, por exemplo, o SAP RISE, que não é uma metodologia de projeto, o SAP RISE é uma oferta de projeto, tem várias fases ali dentro. É legal saber isso, tá? O BTP, que é o Business Technology Platform, que é a novidade aí também, está disponível para todas as versões da S4HANA, que vai trazer inteligência artificial, que vai trazer inteligência artificial, machine learning. A metodologia de projeto Activate tem um tópico gigantesco ali dentro do programa de treinamento para o SAP Activate. Então, ajuda também, né? Você vai fazer, vai servir para qualquer coisa que você fizer no SAP. Os componentes que você estuda ali dentro do finance, tesouraria, custeio, tem muita coisa que é exclusiva do public cloud, mas a maioria serve também para o SAP on-premise. Então, é uma certificação que vai te ajudar nas duas soluções, né? Então, tem essa questão, tá bom? Legal? Me sigam aí nas redes sociais, busca aí pelo meu nome, Marcel com dois S, né? Estou no Instagram, YouTube e LinkedIn, postando conteúdo profissional. Muito bem, está aí as minhas redes sociais. Eu posto bastante coisa profissional no Instagram e no LinkedIn, tá? Sejam bem-vindos. Os vídeos ficam mais no YouTube. E posta aí. Comenta para mim aí se você acha relevante se submeter uma prova public cloud. A gente sabe que o custo aumenta, você tem que adquirir duas licenças, que é da certificação e do Learning Hub. Entretanto, dá para entrar em contato com a consultoria. Às vezes, a consultoria tem vantagens com o SAP. Se você demonstra interesse em estudar, você pode receber isso aí da consultoria também, para te ajudar. Então, tomara que dê certo. A certificação ajuda muito na implantação. você passa a conhecer a plataforma e as oportunidades de explorar. Evidentemente que você não vai sair ali de uma certificação sabendo de tudo, mas você vai saber a direção com certeza. Ok? Então, vamos nos falando. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.